E como resultado de uma temporada que já não começou muito bem, foi lançada a terceira atualização com o patch 1.3 essa semana Proceed, trazendo algumas correções de bugs e até novidades a respeito do modo streamer. Além de ver a data oficial de quando você poderá esconder o seu nick, temos informações novas a respeito do Major de Charlotte, um concorrente do Smoke vindo por aí e até uma suposta Operation Health 2.0 confirmada, talvez. Fica de olho que vai valer a pena o que tem nesse vídeo pra você e não se esquece de dar uma conferida lá no meu Instagram depois pra conferir os rios que estão sendo postados, incluindo um com novidades exclusivas de Rainbow Six, que saiu recentemente. Link na descrição, eu tô contando contigo, hein? E atire a primeira pedra quem não sofreu com pelo menos um problema nessa temporada. De fato, a Demon Veil chegou toda quebrada e já foram lançadas diversas correções de bugs, e agora, como resultado de alguns problemas menores da temporada, foi lançado o patch 1.3, aquele típico patch pequeno só pra corrigir problemas, incluindo o bug do Blackbeard ser imune a granadas atordoantes com seu escudo equipado, e o bug de gadgets arremessáveis se tornarem indestrutíveis. Esses dois e alguns outros problemas menores foram consertados com essa atualização. E graças a Deus pra quem tá com o modo streamer sendo testado no PC, como é o meu caso e o de outros criadores de conteúdo mundo afora, finalmente recebemos a solução do problema, onde após três partidas concluídas por conta do modo streamer, o jogo fechava sozinho e bugava o matchmaking, era uma beleza pra conseguir voltar pra ranqueada. Agora esse problema foi corrigido e o jogo tá rodando liso com o modo streamer, que inclusive recebeu uma data de acordo com algumas informações internas, previsto pra chegar na temporada 2, agora em junho. Por enquanto, aliás, não foi corrigido o problema de baixo FPS no PC, que necessita ficar abaixando prioridade lá no gerenciador de tarefa, e problemas de servidores. Esse tipo de problema devem ser tratados apenas após a revelação da próxima temporada. Falando dela, a revelação da temporada nova tá prestes a acontecer. Agora, a partir de segunda-feira, dia 16, começa o Major de Charlotte, lá nos Estados Unidos. O campeonato vai rolar até o dia 22 e a partir dos playoffs ele será acessível ao público após anos sem um presencial de verdade. Basicamente vai ser uma semana de competição com 16 times classificados, sendo 4 deles brasileiros. Pra quem não tá sabendo, entre FURIA, W7M, Team Liquid e Team One que estão classificados, apenas a equipe da Liquid conseguiu tirar o visto pra viajar pra disputar o campeonato presencialmente. Os demais times aqui do Brasil terão que jogar de um estúdio local da Ubisoft no México, infelizmente. De qualquer forma, todos os times irão jogar e a nova temporada será revelada. Se for seguir o cronograma, ela deve ser anunciada nessa terça-feira, dia 17, e revelada completamente no domingo que vem, dia 22 de maio, na final do Major. Inclusive já foi até confirmado o calendário de jogos da semana que vem na Stream A e também na Stream B, com todos os horários já convertidos bonitinho pro fuso horário brasileiro. Então a partir das 11 da manhã até as 10 da noite teremos jogos rolando e drops novos na coleção dos Sports Packs. Incluindo os itens da Pro League antigos, da ING, MOZI e MAESTRO. Agora tanto uniforme, headgear, skin de arma e amuleto desses 3 kits da Pro League foram adicionados à coleção dos Sports Packs. E pra conseguir esses itens é naquele mesmo esquema de sempre. Dia 16, 17, 18, 20 e 21 de maio serão dropados 1 pacote a cada 4 horas assistidas com o limite de 1 pacote por dia. E na grande final do dia 22 será dropado 1 pacote com 1 hora assistida e o segundo com 3 horas assistidas. Então assistindo 4 horas no dia 22 você recebe os 2 pacotes da final. E isso lembrando, claro, tanto na transmissão oficial estrangeira quanto na brasileira na Twitch, viu? O link como sempre pra você vincular sua conta na Twitch Drops tá aqui na descrição do vídeo. E não perde a oportunidade, de 16 a 22 de maio todas as skins de time e uniformes estarão com 20% de desconto no menu. Então fica de olho e economiza uma grana pois season que vem já tem mais skins chegando também. E a principal novidade que deixou a galera meio preocupada foi com esse teaser de uma novidade chamada Esquadrão Wolfgaard. Algumas pessoas conseguiram interpretar esse teaser como uma forma da Ubisoft anunciar uma Operation Health 2.0. Que pra quem não se lembra foi a temporada que substituiu a season polonesa das irmãs Bozak no ano 2. Com a promessa de que ela seria responsável em resolver grande parte dos problemas do jogo e coisa do tipo. E até hoje tem gente que acredita nessa promessa e não se lembra de que Operation Health nada mais foi do que uma temporada pros devs poderem criar uma base de dados melhor. E assim conseguir atualizar o jogo como eles atualizam hoje e só, tá ligado? Mas não, esse teaser ele não tem nada a ver com uma nova temporada ou Operation Health 2.0. Esse teaser ele tá ligado com a expansão da lore do Rainbow Six. Como foi anunciado em fevereiro no painel do ano 7, nesse ano cada temporada a gente vai acompanhar operações dos squads da equipe Rainbow. Após a Kali ter levado alguns operadores como a Ela, IQ, Pulse e Smoke pra Nighthaven, o Harry, que é o líder da equipe, ele quer testar a fidelidade dos agentes a Rainbow e ver como e com quem eles trabalham melhor. E com isso, quatro equipes foram formadas pra resolverem operações mundo afora com quatro representantes e cada estilo de agir. Vai ter então uma equipe que vai ser mais cuidadosa, vai ter uma equipe que vai ser mais agressiva sem se preocupar com civis. Pra entender melhor essa ideia, clica aí acima nos cards que tem um vídeo só te explicando isso. Mas resumidamente teremos uma nova animação CGI aparentemente no dia 22 agora no final do Major de Charlotte, revelando como a equipe do Doc, o Esquadrão, Wolfgord vão agir juntos. Que de acordo com o quadro do Harry, Doc, Lion, Clash, Montagne, Twitch, Nomad, Bandit, Frost, Inc, Castle, Thunderbird e Meluze terão que trabalhar juntos. Será que essa nova animação vindo aí vão ter todos esses agentes trabalhando juntos? Só aguardando dia 22 pra gente descobrir como que a Ubisoft vai expandir a lore do jogo pra gente. Outras novidades que aconteceram essa semana incluem o pacote Elite do Kaite ficando disponível, que de alguma forma a Milagrosa consegue rejuvenescer o operador em tipo 20, 30 anos. E traz além de skins de armas novas, um traje exclusivo, uma animação de MVP e uma skin pra garra de choque que ficou simplesmente animal. Além de mais, foi anunciado que o glitch de ficar bugando os pontos de MMR nas partidas ranqueadas foi consertado. E que ainda a galera que fica bugando o ranking no alto nível vai ser punida em breve com a solução do uso desses bugs. E claro, teve todo aquele papo de estamos melhorando nosso sistema de detecção do Battle A e coisas do tipo. E a partir da próxima season, o Antichit deve ser melhorado. Pra fechar, essa nova atualização 1.3 que foi liberada, ela trouxe alguns arquivos meio diferentes pro jogo. Como linhas de arquivos, Coen Hives, Coen Cannisters e Coen Bots. Essas três linhas de programação foram descobertas pelos dataminers da comunidade. E estão relacionados ao defensor da terceira temporada que ao que parece, será uma alternativa ao Smoke. Da mesma forma que o Kaidia do Bandit, o Amai do Jäger e por aí vai. Ainda de acordo com algumas informações vazadas, esse gadget do defensor da temporada 3 será parecido com a infestação de abelhas do Nômade do Black Ops 3. Onde você dispara uma granada que infesta o adversário e o finaliza. Algo semelhante também existe como um dispositivo no The Division 2, se eu não tô enganado. E agora também vai chegar no Rainbow Six lá pra agosto ou setembro na temporada 3. Por enquanto tá meio cedo pra gente falar desse operador, então fica de olho na segunda-feira agora pra gente falar tudo que foi vazado e confirmado até agora pra temporada 2 desse ano. Já comenta aí se você tá hypado pra essa nova temporada 2, pro Major de Charlotte e também o que você acha que pode ser esse gadget da Season 3. Comenta aí abaixo que a sua opinião é mais do que bem-vinda. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para meter um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo e até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau.